E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você desativar a Bixby desse smartphone. A Bixby é assistente virtual aqui do smartphone, da mesma forma que o Google Assistente, cada qual com seus recursos aí que se diferem, mas você tem aqui esses assistentes. E o que pode estar acontecendo é o seguinte, você vem aqui no seu celular e aperta e segura e acontece isso, aperta e segura e ele chama a Bixby. A minha, por mais que ela não esteja configurada, eu não coloquei minha conta Samsung aqui para já usar, se eu clicar em entrar, ele pede para que eu entre com a minha conta Samsung. Só que no seu caso, ele vai ficar aí apertando e esbarrando nessa tela e sempre abrindo a Bixby e é isso que você não quer mais. Você não quer ficar apertando aqui e ele ficar abrindo essa tela aqui da Bixby. Então é simples para você desativar e você vai fazer o seguinte, você vai notar também que por padrão no celular, quando você aperta aqui no botão Power e segura, ele deveria aparecer aquele menu para que você desligasse ou reiniciasse. E no caso, se você está apertando e segurando ou esbarrando aqui, ele está abrindo a Bixby e não está dando certo, porque você vai ter que fazer um outro procedimento, mas é simples. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e assim aprender um conteúdo de qualidade quanto com a sua inscrição. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou apertar o botão Volume Menos e Power, apertar juntos, mas continuar segurando. Então aperta e segura até aparecer alguns menus na tela. Apertei e segurei o botão Volume Menos e Power, apareceu essas opções, eu vou aqui em Configurações da tecla Lateral, clico em cima. Vai aparecer diversas opções que são aqui da tecla Lateral. Então iniciar aqui, aplicativos e aqui manter pressionado, que é a parte que nós precisamos, tem algumas opções disponíveis e tem aqui o menu desligar. Então ao invés de ativar a Bixby, eu vou nesse momento então no menu desligar e vou aqui, menu desligar. Simples, fácil e rápido, apertei essa opção, olha o que vai acontecer. Eu vou sair dessa tela, vou sair dessa outra tela e agora quando eu apertar aqui, olha o que vai acontecer. Vou apertar e segurar, ao invés de abrir a Bixby, ele vai abrir o menu de desligar e reiniciar a emergência. Vou fazer de novo, apertando e segurando rapidamente, ele já aparece essas outras opções de uma forma bem simples, bem tranquila aqui. Bom pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.